Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Pare de ficar interferindo na minha vida. Eu, eu, filho, não... Falei com Marcele. Eu sei de tudo, absolutamente tudo. No desespero, Leonor toma medidas extremas. Andei pensando seriamente na sua proposta. E a partir desse momento, é o novo capataz da minha fazenda. Nesta sexta, seis e meia da tarde. Últimas semanas de... A Dona. A Dona.